Se você fosse chamado para ser segurança de uma pizzaria, mas descobrisse que o local guarda um segredo macabro e de quebra tem animatrônicos que querem te finalizar, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de derrotando filmes iremos acompanhar Mike tentando sobreviver às 5 noites nesse lugar amaldiçoado e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar os animatrônicos malucos em Five Nights at Freddy's, o pesadelo sem fim. Esse cara está prestes a arrumar o pior emprego do mundo, Mike é um homem que mal conseguia cuidar de si mesmo e como se isso não fosse ruim o suficiente, ele ainda tinha que lidar com sua irmã Abby, que não o respeitava nem um pouco e eles não pareciam se dar tão bem. Nessa manhã em especial, Mike vai trabalhar como segurança no shopping e para em uma das lojas para comprar um cafezinho, até que nota um garoto que parecia meio perdido, mas Mike realmente fica louco quando vê um homem puxando a criança pelo braço, é aí que algo desperta dentro dele e Mike sai correndo atrás desse cara, derrubando ele na fonte e o enchendo de porrada, até ser parado por seu amigo. Em seguida, ele é obviamente demitido e vai parar em um conselheiro de carreira, o Steve, que basicamente é um cara responsável por ajudar as pessoas a arranjarem empregos ideais, baseados em suas capacidades e habilidades. Mas nem esse especialista sabia onde exatamente poderia enviar Mike, já que seu currículo era péssimo, sendo mandado embora de quase todos os empregos com apenas alguns meses trabalhando neles. Por isso, Steve chega a perguntar se Mike tinha algum problema na cabeça, já que recentemente ele até saiu socando um pai na frente de seu filho sem motivo algum. Só que Mike tenta explicar que aquilo foi mal entendido, porém Steve não aceita isso muito bem, até que ele leu o sobrenome de Mike e passa a ser gentil com o cara do nada. E oferecendo uma vaga de emprego como segurança de uma pizzaria durante a noite, já que essa era uma das únicas vagas em que ele conseguia se encaixar. Mas quando se lembra de sua irmã, Mike recusa pois não poderia trabalhar à noite, pois não tinha ninguém para ficar com o Abby. Entretanto, antes de ir embora, Steve lhe dá um cartão e pede que ele ligue caso mude de ideia. Bom galera, o Mike com certeza não deveria ter saído batendo em qualquer pessoa assim sem antes fazer uma análise rigorosa do que estava acontecendo. Já que uma criança quando está sendo sequestrada mostra sinais extremamente perceptíveis. A primeira é que o garoto iria chorar e gritar por ajuda, mas ele parecia extremamente calmo. Portanto, não era nada alarmante. Por via das dúvidas, o melhor a se fazer era se aproximar do garoto e perguntar se estava tudo bem. E caso o menino dissesse que não, aí sim Mike tomaria alguma atitude para resolver o problema. Quanto à vaga de emprego, seria extremamente importante Mike perguntar do que se tratava e pesquisar mais sobre o local onde iria trabalhar. Já que para Steve estar oferecendo serviço dessa forma para alguém com um currículo excêntrico como o de Mike, era porque ele provavelmente estava desesperado para preencher essa vaga. Portanto, pode envolver um alto grau de periculosidade. Ainda mais por se tratar de um serviço de segurança no período noturno, que é onde as pessoas mais mal intencionadas têm o hábito de agir. Voltando para a casa, Mike encontra um aviso da polícia em sua porta, mas o ignora entrando e agradecendo a Max por ficar de babá para Abby. Em seguida, ele pergunta se sua irmã comeu, mas Max conta que não. Então ele vai até o quarto tentando convencê-la a jantar, mas a menina se recusa e pede para seu irmão sair de cima do seu amigo imaginário, dizendo que ela achava Mike um idiota. Com isso, ele finaliza a sua noite e toma seus remédios para dormir enquanto olhava para um cartaz de Nebraska que tinha colado no teto. Logo, o homem pega no sono e começa a sonhar com sua infância. E vemos a razão dele ser tão paranoico e agressivo, pois um dia sua família foi ao parque para ter um lazer e seu irmãozinho Garrett estava brincando e saiu de perto de todos. Até que a mãe dos garotos pediu a Mike que fosse atrás do pequenino, mas tudo que o jovem encontrou foi o frisbee de seu irmão jogado no chão. Preocupado, ele corre para encontrá-lo e vê alguém levando Garrett embora, para nunca mais ser achado. No dia seguinte, Mike é chamado por sua tia Jane para uma reunião junto à psiquiatra que cuidava de Abby. E ela está lá para tentar convencer a doutora de que Mike não era apto a cuidar da criança e por isso tinha contratado um advogado e estava intimando Mike a ceder à guarda de Abby, pois ele não conseguia cuidar de uma menina especial como ela. Porém, ao fim da reunião, Mike se abre com a doutora, contando que a sua tia era uma pessoa ruim e egoísta, que só queria a guarda de Abby por conta do cheque mensal que o estado pagava a ela, mas que ela tinha razão em alguns pontos, pois ele não tinha condições de criar sua irmã e nenhum juiz ficaria do seu lado se caso fosse para os tribunais. Com pena dos dois, a médica recomenda que Mike arrume um emprego para garantir que o juiz não deu caso para Jane tão rápido, pois mesmo que Abby não admitisse, ela amava morar com seu irmão, então pensando no bem-estar da menina, ele liga para Steve, aceitando o emprego de segurança noturno. E aí, Steve se vê obrigado a explicar um pouco sobre o trabalho, mesmo que aparentemente seja relutante em fazer isso. O homem conta que a pizzaria era um local muito famoso nos anos 80, mas foi fechada depois de um tempo por alguma razão. O problema é que o dono nunca quis vender ou demolir o local e fica contratando pessoas para vigiá-lo, pois o prédio era invadido frequentemente por arruaceiros e tudo que Mike tinha que fazer era manter qualquer pessoa fora das localidades. Mas o segurança tinha que tomar cuidado, pois o sistema elétrico e os equipamentos de monitoramento eram velhos e poderiam falhar em alguns momentos. E com essa breve explicação, Mike começa sua primeira noite na Fred Fassberry Pizzaria. Ok, a cada momento que passa, esse trabalho fica ainda mais estranho. Primeiramente, que ninguém estaria gastando dinheiro para manter um local inoperante, a não ser que tenha algo muito importante dentro dele, ou que esse prédio seja usado para algo quando ninguém estava presente, como contrabando, por exemplo. Mas se o dono queria tanto assim manter o prédio funcionando, é de extrema importância dar uma consertada na eletricidade da pizzaria e aproveitar para adicionar umas cercas elétricas, arame farpados, alarmes de proximidade e travas elétricas para conseguir manter o local seguro, já que foi dito que ele era constantemente invadido. E com o dinheiro que eles estão pagando a Mike, daria tranquilamente para fazer uma dessas melhorias por mês pelo menos, ainda mais na época que eles estão vivendo, onde um dólar praticamente comprava uma casa. Além disso, seria importante pesquisar o motivo do restaurante ter sido fechado, já que poderia ter algo perigoso dentro dele, ou talvez tenha acontecido algum crime que afastou os clientes do local. Portanto, seria muito bom conhecer o que rolava na área para saber com o que Mike estava lidando, pois isso ajudaria ele a se preparar e não ser pego desprevenido. Fora que como foi dito anteriormente, o local é constantemente invadido, portanto Mike também deveria encontrar uma forma de se defender, seja comprando uma arma ou um taco de beisebol. Algo com o qual ele possa lutar no caso de haver um conflito com um invasor, porque digamos que numa situação dessas, uma lanterna pode não ser tão útil. Outra coisa que também chama atenção é Mike não saber de nada que acontece na sua cidade, pois vários seguranças desapareceram dentro dessa pizzaria nos últimos anos, portanto Mike corre um grave perigo, e sua falta de preparo está prestes a colocar ele numa situação que pode custar sua vida. Enquanto a leva em volta no seu cubículo, Mike nota uma fita com o seu nome ali perto, e decide tocá-la para ver do que se tratava. E era nada mais que um treinamento para os seguranças, gravado nos anos 80, que explicava sobre o local ter sido construído para as famílias comerem e as crianças se divertirem. E tudo isso era potencializado pelos animatrônicos, que eram as estrelas do local, construídos pelo gênio e robótica que abriu a pizzaria para juntar suas duas paixões, que eram passar tempo em família, e construíram exoesqueletos super avançados, com baterias de lítio carregadas que ajudavam os robôs a andar pelo local. E a função do segurança era manter essas coisas seguras. Ao fim do vídeo, Mike vai até o armário e se assusta com um boneco do Balloon Boy. Em seguida, o cara pega seu colete de segurança, e sai pelo lugar para fazer uma ronda, e conhecer seu local de trabalho. Só que isso não funciona tão bem, quando Mike começa a ouvir barulhos vindo das sombras, e quando ele vai checar a origem do som, acaba encontrando os animatrônicos, que estranhamente pareciam estar em perfeito estado. Assustado, Mike volta para sua sala e acaba pegando no sono, e tendo seu pesadelo frequente com o sumiço do seu irmão. Porém, agora algo estava diferente, já que um grupo de crianças apareceu em seu sonho do nada. Intrigado, Mike pergunta se eles tinham visto quem levou seu irmão, mas a meninada corre dele. Mike fica bolado e persegue a criançada, até que acaba tropeçando no sonho, e acordando no chão na vida real, percebendo que tinha vencido sua primeira noite. Voltando a sua casa, ele agradece a Max por estar lhe ajudando tanto, e promete que um dia iria lhe pagar pelos serviços. Só que ele mal sabe que Max está escondendo um segredo terrível, que ela não deixava o like nos vídeos do Derrotando Filmes, então não seja esse tipo de pessoa, e deixe o like aí para fortalecer o canal. Além desse segredo terrível, Max também tinha sido contratada por Jane, para procurar provas de que Mike maltratava sua irmã. Só que a jovem não conseguiu encontrar nada, e por isso Jane não queria lhe pagar. Mas o irmão de Max, Jeff, intervém, perguntando por que não matavam o cara logo. Mas isso deixa Doug, o advogado de Jane, completamente assustado, ao perceber onde tinha se enfiado. Mas vendo que dialogar não daria certo, Jeff propõe um acordo, pois já que Mike precisava do emprego para o juiz apoiar sua causa, tudo que ele precisava fazer era invadir o local em que ele era segurança, e incendiar tudo, ou bagunçar as coisas. Assim o cara seria demitido, e Jane conseguiria a guarda da criança, e a velha aceita. Bom, Mike aparentemente não tem ideia do que estava fazendo, já que durante seu expediente, ele deveria tirar as cortinas da frente dos animatrônicos, para ficar de olho neles. Porque se parar para pensar bem, apesar desses animatrônicos terem sido construídos há pelo menos uma década atrás, eles estão praticamente em perfeito estado, sem ferrugem, ou sequer uma poeira, o que pode significar duas coisas, ou alguém está vindo durante o dia para fazer manutenção nos robôs, ou eles não estão parados na mesma posição o tempo todo. Agora falando de Max, Mike deveria ao menos achar estranho que ela tenha se oferecido para ficar com o mini capiroto que é sua irmã, sem cobrar absolutamente nada, e devido ao comportamento estranho de sua tia, ela com certeza iria tentar fazer coisas absurdas para conseguir o que quera, e confiar tanto assim em uma estranha num período desse da vida é muita inocência. Portanto, ele deveria perguntar a Abby se ela viu Max ter um comportamento estranho enquanto ele estava fora, como fuçar nas coisas de casa, ou tirar fotos de Abby do local sem motivos. Ao anoitecer, Mike arranca o cartaz de Nebraska para levar ao trabalho, até que Abby entra no quarto pedindo para ir com ele ao seu trabalho, mas obviamente o cara não deixa, fazendo Abby ter uma grande birra. Logo, o cara vai para seu cubículo e acaba dormindo como o bom segurança que é. E aí ele acaba sonhando novamente com o rápido de seu irmão e as crianças que começaram a aparecer misteriosamente. Dessa vez, Mike tenta ser menos agressivo para não assustá-las, mas obviamente não dá certo, e ele tem que correr atrás delas novamente. Porém, ele consegue chegar perto de um dos meninos, que o fura com um gancho e começa a chorar um líquido preto. É aí que Mike acorda com tudo dando curto e vemos que Fox estava do lado de fora da sala, mas Mike não o vê pois estava desesperado para reiniciar a rede elétrica, desligando a caixa de fusíveis. Então ele ouve a campainha e vê que uma viatura estava parada do lado do prédio e tinha um policial esperando para falar com ele. Por isso ele vai até a entrada e a oficial se apresenta como Vanessa, perguntando se o esquisito que estava com o braço machucado era o novo segurança. E na tentativa de ajudar o cara, Vanessa entra pois sabia onde ficava o kit de primeiros socorros, enquanto que Mike ainda estava absorvendo o fato de que a criança em seu sonho ele machucou na vida real. Na sala de segurança, Vanessa ajuda o homem a fazer o curativo, perguntando se estava tudo bem, pois ele estava agindo de forma suspeita, mas Mike apenas conta que estava sendo uma noite estranha e a policial diz que isso era normal dessa pistaria. E por isso Mike iria se demitir logo logo, já que nenhum segurança durava muito tempo ali. E aí Mike pergunta como ela sabia sobre o kit e Vanessa conta que vivia passando por ali, além de adorar o local na sua infância. E depois dessa conversa nada bizarra, Vanessa decide apresentar o local verdadeiramente para Mike, ligando todas as luzes e máquinas e lhe mostrando os animatrônicos em pleno funcionamento. Bom, pelo menos até eles entrarem em curto devido a falta de manutenção. Então Mike pergunta porque Vanessa estava falando que ele largaria o emprego e ela conta que nos anos 80, várias crianças desapareceram nesse local, por isso a pizzaria foi fechada e ninguém ousava ir ali. Pois desde então, coisas estranhas aconteciam nas redondezas. Assustado, Mike tenta ignorar isso, já que precisava do trabalho, mas não consegue fugir muito do assunto. Já que na saída, Vanessa lhe aconselha a não deixar a pizzaria invadir sua mente, apenas fazer o trabalho e ir descansar. Com isso, ambos vão embora, sem notar Jeff pronto para cometer o maior erro de sua vida. Bom galera, ou o Mike realmente precisa muito da grana, ou ele gosta muito de ser segurança. Afinal, ficar preso num local abandonado onde a energia pode cair a qualquer momento, é motivo para qualquer um pedir demissão. Isso porque nem estamos contando com a possibilidade do local ser invadido, e Mike acabar indo de ralo. Além disso, Mike sempre teve o mesmo sonho, há pelo menos uma década inteira. E esse sonho só começou a mudar quando ele dormiu na pizzaria, indicando que algo sobrenatural vive no local, e está tentando fazer contato direto com Mike. E as novas crianças que aparecem em seu sonho, são óbvias representações dos fantasmas. O garoto de cartola é Freddy, o menino com orelhas de coelho é Bonnie, a garotinha de amarelo representa a Chica, e o pequeno com o gancho é o Foxy. Isso está bem na cara, e é impressionante que o Mike não tenha notado as semelhanças. Outra coisa bem curiosa aqui, é o fato de Mike ser um péssimo segurança, afinal ele tem câmeras em torno da pizzaria também. Mas mesmo assim, ele nota Jeff parado em frente ao estabelecimento, e nem sequer olha em volta quando sai, para ter certeza de que tinha trancado tudo, e que não haveria possibilidade de invasão. Ao ver que Mike tinha ido embora, Jeff reúne sua irmã e seus amigos para fazer uma baguncinha, e eles conseguem facilmente invadir o local. Em seguida, Jeff pede aos amigos que roubem tudo de valioso, e causem o máximo de danos no menor tempo possível. Então Carl vai até a cozinha fazer uma baderna, até que escuta algo se mexendo dentro de um dos freezers, mas quando ele abre a porta, tudo que encontra era um cupcake robótico que ele encara. Porém, o garoto se distrai quando ouve um barulho atrás dele, e quando olha novamente, percebe que aquilo tinha sumido. Desacreditado, Carl começa a procurar em volta, e vê Chica parada em sua frente. Do nada, os olhos dos robôs ficam amarelos, e o cupcake ataca. Seus gritos são ouvidos por Hank, que ao ouvir um animatrônico finalizando seu amigo, sai correndo desesperado pelo prédio, e se esconde em um armário. Enquanto isso, Jeff via tudo pelas câmeras, e vai atrás do amigo para ver o que tinha acontecido. Só que já era tarde, pois Bonnie o encontrou primeiro, e tudo que Jeff pôde fazer foi ouvir seu amigo sendo finalizado. Ao avistar a criatura saindo do armário e lhe encarando, Jeff foge até a sala de vigilância, e se tranca lá. O cara até tenta usar o telefone para pedir ajuda, mas só consegue ouvir risadas de crianças do outro lado. E aí ele vê nas câmeras que Chica tinha colocado seu cupcake na ventilação para pegá-lo. Num reflexo para salvar sua vida, Jeff se joga na frente da tubulação, conseguindo parar o avanço do robô no último segundo. Mas sua alegria dura pouco, já que nesse mesmo instante a porta se abre, e pensando que estava tudo bem, o homem tenta escapar, mas é cercado por Foxy que o finaliza. Um tempo se passa, e Max fica preocupada, pois ninguém tinha voltado. Então ela decide entrar na pizzaria para procurar todos, até que ela vê uma criança correndo pelo local, pedindo que a seguisse. Sem pensar duas vezes, Max começa a procurar pelo garoto, indo parar na oficina onde os animatrônicos eram consertados. E ali do lado, ela vista Freddy, e ouve o menino lhe chamando de dentro do robô. Então ela sobe numa cadeira, para tentar ver como a criança entrou ali, mas uma mão lhe puxa para a boca da máquina, que parte a jovem ao meio. Bom, esse foi o plano de invasão mais burro que eu já vi. Isso porque Jeff sabia que Mike trabalhava ali como segurança, portanto era óbvio que tinham câmeras no local para garantirem uma vigilância melhor. E mesmo assim, todos eles entram sem máscara no local, podendo facilmente serem reconhecidos nas filmagens, caso a polícia vai checar as câmeras. Além disso, é muito estranho que com os altos indícios de invasão, não tenham alarmes nesse prédio para notificar a polícia, o dono do local, ou sequer o segurança. Parece até que quem quer que seja o dono do estabelecimento, quer que as pessoas entrem ali com facilidade. E apesar de Carlton ter muito o que pudesse fazer para sobreviver, já que foi pego de surpresa, o mesmo não pode ser dito de Hank. Afinal, ele estava no salão e poderia circular livremente pelo lugar. Portanto, tudo que o cara precisava fazer era sair correndo até o local onde entraram e avisar Max que os animatrônicos estavam vivos e precisavam chamar ajuda. E isso também vale para Jeff. E por falar nele, esse maluco foi o maior burro de todos, já que primeiramente ele tinha um pé de cabra na mão e ao invés de ficar com ele para tentar lutar caso fosse pego, Jeff simplesmente larga a única arma que tinha no chão. Sendo que ela seria muito útil caso fosse cravada nos pontos mais expostos e sensíveis dos bichos, como os olhos, por exemplo, ou até mesmo arrombar a porta de saída para não ser finalizado por Foxy. E quando ele entrou na sala das câmeras, ao invés de sair correndo, o homem devia olhar nas câmeras procurando pelos animatrônicos e caso não os visse, Jeff deveria continuar escondido, já que os robôs poderiam estar escondidos apenas esperando para atacá-lo assim que ele saísse da sala de segurança. Outra coisa que o homem poderia fazer era tentar ativar os alarmes de incêndio que precisavam obrigatoriamente estar em ambientes públicos e restaurantes. Com isso, a água iria cair nas máquinas causando um curto circuito e ganhando tempo para que ele conseguisse chegar na saída, fora que os alarmes avisariam os bombeiros e consequentemente chamaria ajuda. Provavelmente Jeff seria preso nesse plano, mas com certeza é melhor do que ser executado pelas máquinas. Já Max com certeza tomou a pior decisão da história, seguindo uma criança que não tinha como ter parado ali. Logo depois de todos os seus amigos terem sumido, além de fiar a cabeça dentro do animatrônico. Porém, tem grandes chances de Mike olhar as gravações de segurança e descobrir tudo, né? Mas é claro que não, né galera? Esse cara só sabe dormir no trabalho. Um tempo depois, vemos Mike tentando conversar um pouco com sua irmã, lhe dando o distintivo da Fazbear, mas ela novamente o ignora e continua desenhando. Chateado, Mike joga o distintivo dentro de uma gaveta junto com o pedido para trocar a guarda de sua tia. E percebendo que seu irmão ficou magoado, Abby vai até lá pegar o distintivo. E ao ver os papéis, ela fica extremamente triste, dizendo que não queria morar com sua tia, pois ela era um monstro. Porém, seu irmão garante que isso não vai acontecer, pois estava dando o seu melhor. Nesse momento, alguém bate na porta e vemos Vanessa, que fica surpresa ao ver a criança, mas pede para conversar com Mike em particular. Então, ele manda sua irmã para o quarto, e a oficial conta que invadiram a pizzaria, e ela encontrou remédios para dormir na sala de segurança. E fala que ele não poderia dormir lá, pois isso poderia ser enquadrado como facilitar a entrada de bandidos. Com isso, Mike implora para lhe explicar o que aconteceu, e os dois se sentam perto do lago para conversar. Pois o cara não queria sua irmã ouvindo isso, então ele conta tudo o que aconteceu em sua infância com Garrett, e diz que ouviu falar que seu cérebro guarda imagens de tudo que tinha visto, e ele tinha certeza que viu o rosto de quem sequestrou seu irmão. E por isso, ele usava as pílulas para tentar sonhar com o dia, e ver se conseguia saber quem era o sequestrador. Sentindo pena do rapaz, a policial pergunta se era apenas ele e sua irmã que viviam na casa, e ele conta que sim, pois sua mãe tinha falecido há pouco tempo, e seu pai não aguentou a perda da esposa e de um filho. Essa história comove a moça que joga os remédios fora, e dá mais uma chance a Mike, ordenando que ele fique desperto no trabalho, para não acontecerem outros incidentes. Ao anoitecer, Mike tenta falar com a babá, mas não consegue contato com ela, sendo obrigado a levar Abby para seu trabalho. Só que ele ordena que a menina nunca saia da sala de vigilância, e fique lá dormindo. E depois de montar uma barraquinha para deixar Abby mais confortável, Mike decide dar uma geral no local pela primeira vez, e limpa tudo que Jeff e seus comparsas destruíram durante o dia, e incrivelmente ele não acha nenhum dos corpos. Mas quando bate 4 da manhã, o Tejo acaba ganhando de Mike, que adormece. Em paralelo, Abby ouve vozes de um menino lhe chamando, e ao ver que seu irmão apagou, ela segue a criança até perto dos animatrônicos, pedindo que ela saia, mas tudo que vem em sua direção é Freddy. Enquanto isso, Mike estava sonhando novamente com o dia em que perdeu seu irmão, e ao ver uma das crianças de novo, ele pergunta se ele era um dos que sumiram, o que chama a atenção do garoto, é aí que Mike implora por ajuda para saber quem sequestrou seu irmão, e o garoto pergunta o que ele estava disposto a dar em troca, e Mike comete o erro de dizer que daria tudo, então a criança desaparece, e ele vê o desenho de um coelho no chão. Ok, essa policial está sendo muito amigável com um cara que ela mesmo está acusando de permitir uma invasão na pizzaria, sendo que ela estava lá exatamente na hora em que ele estava trancando o lugar, o que poderia encaixar ela como cúmplice, e mesmo assim ela nem questiona porque Mike dorme no trabalho, ao invés de dormir durante o dia, que era o intervalo dele entre os expedientes, e isso tudo torna o trabalho dessa mulher muito suspeito, já que em todo momento Vanessa parece estar de olho na pizzaria, como se fosse seu trabalho ficar de olho nela, e isso não faz sentido, tanto que quando acontece a invasão é Vanessa quem é enviada para investigar, portanto, ou essa delegacia tem apenas uma policial, ou tem algo de errado com essa garota, até porque como eu disse antes, ela estava lá na frente de Mike quando ele trancou a porta, porém mesmo assim Vanessa foi até sua casa para acusá-lo de deixar o local aberto, como se estivesse perseguindo o cara, quanto a Mike, vemos que sua noção de trabalho só piora, pois ao invés de deixar a criança dormir na casa da tia, ou contratar outra babá, ele prefere levar a menina para seu trabalho de alta periculosidade, num local que foi invadido em apenas dois dias que estava trabalhando lá, e como se não fosse suficiente, ele ainda decide fazer um acordo com os espíritos, lhes dizendo que vai dar tudo que eles quiserem se o ajudarem, sendo que era melhor ter perguntado o que as crianças queriam primeiro, pois poderia ser uma oferenda ou a vida de Mike, do nada Mike acorda com os gritos de sua irmã e corre para ajudá-la, encontrando-a rodeada de animatrônicos, Freddy vai para cima de Mike, mas Abby pede que ele pare, pois aquele era seu irmão, fazendo Freddy cessar o ataque, então a menina fala que eles apenas queriam brincar e estavam lhe fazendo cócegas, porém isso deixa Mike absurdamente assustado, e ao perceber que não era uma brincadeira, e que ninguém estava controlando os mascotes, ele entra em pânico, e decide levar a menina embora o mais rápido possível, chegando em casa, ele deixa sua irmã na cama para que ela pudesse descansar mais um pouco, até que nota alguns desenhos que o deixam assustado, que eram as crianças fantasmas que viu em seu sonho desenhadas completamente bem, e junto delas, um desenho que chama muita atenção de Mike, tanto que na hora do almoço, ele pergunta a menina o que eram aquelas coisas, e ela responde que eram os fantasmas das crianças, então ele questiona a garota sobre o último desenho, e Abby diz que aquele era Garrett no dia que foi sequestrado, isso deixa Mike em choque, pois ele nunca tinha falado sobre isso com sua irmã, então ele pergunta se quem lhe contou foi um garoto loiro, e ela fala que sim, mas que não sabia quem era o sequestradora, pois tudo que as crianças falavam era sobre um tal coelho amarelo, porém ela poderia tentar perguntar aos seus novos amigos, em paralelo, vemos Vanessa na pizzaria olhando os desenhos, e se lembrando de sua infância, onde cantavam sobre o amor que tinha pelo coelho amarelo, e assim que os irmãos chegam, Abby fala que Vanessa estava ali, e que seus amigos diziam que ela era legal, lá dentro, Abby corre para junto dos robôs, e vemos que Vanessa já sabia sobre tudo, pois ela não se surpreende, e aí Mike pede que ela pergunte, mas antes tinham que criar um clima, e por isso, Abby pede ajuda dos mascotes para montar um forte gigante, onde poderiam conversar, só que faltava um telhado, então Vanessa se oferece para encontrar algo que pudesse tampar tudo, e Mike obviamente vai atrás dela, para não ficar com aquelas coisas, pedindo que sua irmã lhes faça a pergunta logo, indo até o armazém, Mike tenta entender como Vanessa conhecia tanto o lugar, até que ele se distrai ao ver o esqueleto de um animatrônico ali perto, mas a policial lhe impede de tocar naquilo, pois ele tinha uma trava que era feita para manter as peças da máquina no lugar, enquanto alguém usava a fantasia, e tocar nisso poderia ser fatal, é então que ele a confronta, perguntando quem era ela, e como sabia de tanta coisa, mas Vanessa se esquiva da pergunta, indagando o porquê dele ter trazido o Abby, e ao ficar sabendo que as crianças tinham conhecimento sobre quem era o sequestrador de Garrett, Vanessa imediatamente imagina quem era, e tudo que ela pede a Mike é que esqueça isso e siga em frente, mas claro que ele não vai dar ouvidos, e segue discutindo com a moça, bom, sabendo agora que os animatrônicos estão vivos, e possuídos por almas de crianças, a última coisa que esse irmão do ano deveria fazer, era colocar sua irmã perto dessas coisas, ao invés disso ele deveria pensar em formas de reforçar a sala de segurança, trocando a fechadura da porta, e usando barras de ferro para tapar os dutos de ventilação, e criar uma trava para selar a porta, talvez usando os materiais para reforçar a madeira, que poderia ser facilmente quebrada pelas máquinas de ferro, que são extremamente fortes, o próximo passo era estudar o local para conhecer todas as possíveis rotas de fuga, para o caso de uma emergência, fora que o fato de levar Abby para lá seja perigoso, os fantasmas também poderiam facilmente mentir e enganar ambos, outra coisa que ninguém parece ter notado, é o fato de que Vanessa não ficou nada surpresa com o fato dos robôs estarem vivos, e anteriormente sabia até ligar as máquinas, ela também sabe exatamente onde ficava o armazém, e até mesmo tinha conhecimento das travas de segurança dos trajes, como se soubesse como eles foram projetados, e mesmo assim Mike não a questiona sobre nada, e apenas segue convivendo com ela, como se isso tudo fosse super normal, ele até mesmo ignora que em 10 anos sem ninguém no local, e sem nenhuma alma viva para fazer manutenção, as máquinas estavam em perfeito estado, e em pleno funcionamento, portanto é óbvio que alguém faz a manutenção dessas coisas, e com Vanessa sabendo de tudo sobre eles, é bem provável que ela conserte os animatrônicos. Enquanto os dois discutiam, eles não percebem a menina se aproximando do palco das máquinas, e a briga é interrompida quando Abby toca na guitarra de Bonnie, levando um choque que a deixa inconsciente, depois de socorrer a menina, eles vão embora, e Mike pergunta do que Vanessa tinha tanto medo, quando se tocava no assunto da pizzaria, então a mulher perde a paciência, e apenas diz que se ele trouxesse Abby ali novamente, ela iria atirar nele. Voltando para casa, Mike percebe que precisava de ajuda, e liga para a pessoa menos qualificada para lhe dar uma mão, no dia seguinte, ele chama Abby para conversar, mas assim que ela vê a tia Jane em casa, a garota diz que odeia seu irmão, e vai para o quarto chorando, e riscando todos os desenhos que fez dele. Em seguida, Mike agradece pela ajuda de sua tia, e promete conversar melhor com ela quando chegasse, depois ele vai até a farmácia, comprar remédios para dormir, e corre até a pizzaria, onde se entope de tranquilizantes, e logo apaga. Mas dessa vez o cara entra em choque, ao perceber que o seu sonho estava diferente, e a criança loira aparece, dizendo que tudo estava do jeito que ele queria, pois na verdade, Mike nunca teve vontade de encontrar o sequestrador de seu irmão, e sim ter sua antiga vida de volta, e mudar o passado. Mas isso não era possível, então os fantasmas decidiram lhe dar um presente, ele poderia ter esse sonho todas as noites de sua vida, desde que entregasse Abby, pois era isso que eles queriam em troca. Inicialmente o cara concorda com esse preço absurdo, mas logo ele cai em si, recusando o presente das crianças, e ordenando que elas ficassem longe de sua irmã. E aí todas elas desaparecem, e começam a rodear o cara, lhe arranhando em várias partes do corpo. Com isso Mike desperta, e se vê preso em uma cadeira, prestes a ser finalizado por uma máscara de animatrônico. Mas graças a um parafuso meio solto, ele consegue se libertar, encontrando os corpos de todos que tinham sido finalizados ali, e aí sai correndo mais rápido que suas pernas conseguem. Mas quando finalmente chega na saída, ele é atacado por Foxy. Bom, se Mike trabalhasse direito, e fizesse patrulhas pelo local, é bem provável que ele encontrasse os corpos, já que o fedor exalado por eles, nesse estado de decomposição, seria o suficiente para se espalhar pela pizzaria. Mas claro que ele nunca fez isso, afinal, trabalho não é o forte desse cara, e muito menos da policial, que vivia indo lá, e também nunca sentiu um cheiro ruim. E aqui vemos que Vanessa também não gosta de trabalhar, já que ela não deve ter investigado, o desaparecimento de Max e seus amigos. O que é no mínimo estranho, afinal, não é possível que nenhum deles tenha família, ou amigos que deram falta deles, e fizeram uma denúncia. Indo para Abby, a garotinha ouve barulhos do lado de fora de seu quarto, e vê um urso robô detonado dentro de casa. Ela até acha que era Freddy, mas o loirinho aparece explicando que não, e que os outros estavam lhe esperando para brincar. Então eles entram num táxi para ir até a pizzaria, e impressionantemente o taxista aceita essa corrida. Enquanto isso, Mike acorda em um posto da polícia, sendo tratado por Vanessa, que conta tê-lo encontrado extremamente ferido na pizzaria. Só que ao invés de agradecer, Mike fica pistola, pois Vanessa com certeza deveria saber do perigo que aquelas criaturas representavam, mas mesmo assim não disse nada, mesmo quando estavam brincando com a sua irmã. E agora eles queriam ela para alguma coisa, e isso deixa Vanessa preocupada, pois ela diz que as crianças queriam deixar Abby igual a eles. Em paralelo, a garota chega na Fazbear, e assim que entra no local, o Golden Freddy some, a deixando sozinha com aqueles monstros. Voltando a Vanessa, ela conta que nos anos 80, a polícia vasculhou toda a pizzaria atrás dos corpos das crianças, mas nunca os encontraram, isso porque o homem que fez tudo aquilo, além de muito mal, era muito inteligente, e sabia onde escondê-los para que a polícia não cachasse, e por isso os robôs estavam possuídos, pois os corpos das crianças estavam dentro deles esse tempo todo. Porém, diferente do que Mike pensava, eles não eram ruins, mas o assassino conseguiu influenciá-los de alguma forma, pois as crianças não se lembravam de quem os matou. Intrigado, Mike pergunta quem era esse cara, e a mulher lhe entrega uma foto de um cara fantasiado de coelho amarelo, dizendo que aquele era o William Afton, o seu pai, e por isso ela dá um monte de coisas para Mike se defender, contando que choques incapacitam as criaturas por um curto período de tempo. Ele até pede que a policial o acompanhe para ajudar, mas Vanessa se recusa, dizendo que se Afton estivesse lá, ela seria completamente inútil, mas lhe dá dicas de por onde poderia entrar sem ser notado pelas férias mecânicas. Ok, Vanessa poderia ter contado isso tudo muito antes a Mike, se realmente quisesse ajudá-lo, e não só a Mike, como também aos seus colegas policiais, já que se seu pai escondeu os corpos dentro dos animatrônicos, teoricamente todos eles federiam a gente morta, e vamos combinar que isso faria o negócio falir rapidamente, e todo mundo que chegasse perto dos animatrônicos sentiria o cheiro ruim, além de que os líquidos vitais das pessoas no processo de decomposição, provavelmente estragariam as peças eletrônicas dos animatrônicos, se isso acontecesse é claro, pois parece que esse cara fez algum tipo de pacto para manter a alma das crianças presas nesses animatrônicos, e talvez apenas algum ritual de purificação seria capaz de libertá-las, mas talvez se Vanessa contasse para a polícia o que sabia, e as crianças fossem tiradas de dentro dos animatrônicos, elas poderiam descansar em paz, e queimar os animatrônicos também resolveria a situação. Graças à ajuda de Vanessa, o homem consegue entrar pela ventilação sem ser notado, e vê Tica levando sua irmã até a sala de reparos nos fundos, tremendo pela vida dela, o cara se esgueira até o palco, e joga um balde de água no chão, atirando com seu taser e desativando Freddy e Bonnie temporariamente, com isso ele corre até a sua irmã, e consegue parar Tica pouco antes de ela enfiar a Abby em um dos exos esqueletos, atirando nela e a desativando, porém ele esquece do cupcake, o que é um grande erro, já que quando eles estavam fugindo, a criaturinha morde a perna de Mike, o derrubando, vendo que teria que acabar com todos os robôs antes de sair, ele pede que sua irmã se esconda, e chuta o bicho longe, conseguindo o eletrocutar antes de ser atacado novamente, em paralelo, Abby corre pelo lugar procurando o esconderijo, e acaba chamando a atenção de Foxy, que começa a persegui-la, mas a jovem é esperta, e se esconde na piscina de bolinhas para ganhar tempo até seu irmão chegar, só que isso não acontece, e ela é encontrada, porém novamente é salva no último segundo por Vanessa, que pede a ela para se esconder antes que o pior acontecesse, indo para Mike, ele estava a caminho para encontrar Abby, porém não vai ser tão fácil assim, e ele acaba se deparando com seu pior pesadelo, o coelho amarelo, que estava esse tempo todo na pizzaria, apenas esperando o momento certo de atacar, o coelho parte para cima, batendo duramente no rapaz, dizendo que tudo aquilo era perfeito, pois ele matou o Garrett, e agora iria matar o irmão mais velho também, deixando tudo em perfeito equilíbrio, com essas palavras, ele saca uma faca, e chama as crianças para brincarem, despertando os animatrônicos, mas antes de Afton fazer algo, Vanessa aparece para impedi-lo, nesse momento o homem tira a máscara, e vemos que na verdade era Steve, o cara que deu esse emprego a Mike, a oficial implora para ele parar, mas o cara continua avançando, achando que sua filha não iria atirar, só que ele estava errado, nesse momento Abby aparece para ajudar seu irmão, que acorda e vê o desenho na parede, então ele entende que para vencer, eles precisavam ajudar as crianças a recuperar suas memórias, e pede para que a garota lhe mostre a verdade, enquanto ele iria até a sala de segurança, ligar todas as luzes, com um plano armado, a jovenzinha vai desenhar, enquanto a policial distraía o assassino, que brigava com Vanessa, lhe dizendo que ela tinha apenas dois trabalhos, impedir que o cara chegasse perto demais da verdade, e matá-lo se isso acontecesse, só que Afton se distrai, ao ver a menina correndo com o desenho na mão, e tenta impedi-la, porém Vanessa lhe segura, e num ato terrível, o cara crava a faca na própria filha, porém isso dá tempo suficiente, para a pequenina arrancar aquela mentira, e colar o seu desenho na parede, ao ver aquela imagem, as crianças recuperam a memória, e partem para cima de Afton, ativando as travas do traje, que perfuram o cara, porém antes de ser finalizado, o assassino coloca o capacete em sua cabeça, dizendo que ele sempre vai voltar, então os animatrônicos o arrastam para as trevas, enquanto Mike pega Vanessa para levá-la embora, um tempo se passa, e vemos que depois de tudo, a cabecinha de Abby melhorou muito, e ela começou a socializar mais, e um dia Mike vai visitar sua amiga Vanessa no hospital, e vemos que depois de tudo, ela entrou em uma espécie de coma, já Afton, digamos que ele tinha acabado de despertar, e o garoto loiro, parecia não querer ficar perto daquela coisa, que acaba de nascer, ok, quando Mike entra na pizzaria, arrombando a tela da ventilação, os animatrônicos parecem não ter uma audição muito boa, e confiam apenas nos seus olhos, que também não parecem funcionar muito bem, já que Mike sai da ventilação de frente para eles, mas nenhum dos dois nota isso, fora que as máquinas, parecem conseguir ver através das câmeras, em certos momentos, pois sabiam exatamente, onde suas vítimas estavam, mas agora eles devem ter esquecido disso, pois em nenhum momento, Foxy encontra Abby, e isso também vale para os outros animatrônicos, já Mike poderia ter levado um machado, ou algo pesado, para arrancar a cabeça, ou os membros dos animatrônicos, assim que eles fossem capacitados pelo choque, pelo menos isso prejudicaria a visão dos robôs, e facilitaria para os irmãos, escaparem da pizzaria, e vamos combinar, que os golpes de Afton, deveriam ter matado Mike, o cara tinha que aproveitar, da sua agilidade, menor tamanho, para se esquivar de Afton, e procurar um meio, de dar um choque no cara, para incapacitá-lo também, e depois finalizá-lo, afinal, depois de um tempo, ele também estava sem a máscara, e poderia ser golpeado na cabeça, e o Afton, foi extremamente burro, de ter colocado as travas, na sua própria roupa, pois isso só lhe condenou, a ficar preso ali. Fala galera, esse foi como derrotar, Five Nights at Freddy's, você acha que conseguiria sobreviver, me contem nos comentários, e se você fosse sequestrado, por um maníaco, que quer te forçar, a passar por diversos jogos mortais, o que você faria? Quer descobrir o que vai acontecer, com esses pobres coitados? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões, do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado, deixar as crianças longe de suas vistas, nunca se sabe, o que pode acabar acontecendo com elas.